Bem, a questão da mudança de comando é péssima, em todos os sentidos. Os alunos, ele mostrou ser um general, todos eles são generais soviéticos, eles são generais formados na academia, ainda soviética, com algumas implicações em cima disso, e nós temos, principalmente nesse momento, que você está, houve um fracasso, e isso é uma questão importante. A justificativa dos eleitos para demiti-lo foi que ele não conseguiu sucesso na ofensiva, programada a ofensiva de verão, e essa ofensiva de verão, ele teve todos os meios, e meios materiais, homens e etc., para cumprir a missão, e ele não cumpriu. Então, diferente do que se fala, pelo menos, isso é toda a argumentação dos eleitos que é em cima disso, ele não cumpriu a missão. Se ele não cumpriu a missão, ele foi demitido. Isso é comum, isso é na guerra comum. Isso é, a coisa não funciona de uma maneira, e isso aí é, nós vimos da Segunda Guerra Mundial, porque se não tivesse o general sendo demitido, o Patton não estava lá, o Eisenhower não estava lá, o Montgomer não estava lá, e outros generais, eu estou falando de generais ocidentais, mas você pode colocar isso lá para os generais russos também. Então, isso é comum. Agora, por que é ruim? Por que é ruim? Tendo em vista que o general Olesk, ele é Sisk, o Alexander Olesk, ele é mal visto na tropa, ele é uma delerança, considerado uma delerança deletéria. O codinome dele, o Adéleks Sisk, é general açougueiro. É o codinome dele que davam para ele. Ele chama-lhe general 200 também, o cardinal 200, perde 200 horas por dia. É, para designar a perda mortal. E ele foi considerado responsável pelas perdas em artibópsico, ou o Bachmut, né? Então, o McGregor fala isso, o McGregor estava comentando justamente a questão que a troca de liderança é ruim, no sentido de que quando você tem um líder militar, que a competência não é reconhecida. Por exemplo, quando Eisenhower assume o comando, o Eisenhower foi o primeiro aluno 01, ele já era primeiro de West Point, e depois ele foi o 01 da Escola de Estado Maior. Então, o Patton, o Patton reconhecidamente um comandante top de cavalaria, ele era blindado. Então, quer dizer, você tem mudança, você faz o paralelo histórico, e aí o que acontece na Ucrânia? Você traz um general que tem fama de açougueiro, que tem fama de que é responsável pelos ataques frontais e pela defesa, a qualquer custo, de Bachmut. E ele, tanto ele quanto os eleitos, são muito afinados politicamente. Esse é um outro aspecto que foi ressaltado pelo McGregor, e isso não é bom. Porque enquanto o Zaluzini argumentava tentando poupar equipamento, poupar tropa, dar alternativas, por exemplo, agora veio, nessa entrevista da Bild, saiu a seguinte questão, poxa, mas vocês insistiram muito na ofensiva. Ele falou, não, eu disse em setembro, quando já estava mais ou menos delineado, que nós não conseguiríamos penetrar nas defesas russas, a minha sugestão foi sustentar o ataque por mais um tempo, mas preparar uma linha defensiva à retaguarda e reforçar alguns pontos, esperando uma possível ofensiva de inverno russo, que é o que está acontecendo. Isso, o Zelensky não aceitou. O segundo argumento, aí já, de novo, contra o Zaluzini, que aí eu dou até uma certa razão ao Zelensky, as difíceis condições de aprovação no Congresso ucraniano de uma nova convocação. O Zelensky colocava toda hora isso, olha, nós não temos condições políticas de aprovar essa nova convocação para trazer 500 mil homens, não temos como fazer isso. E ainda temos também uma dificuldade econômica. Aí a gente passa a dar razão ao Zaluzini. Então, presidente, nós temos que recuar. Aí de recuar, não. Aí se tornou um impasse, que foi degradando as relações e que veio agora na demissão. Essa demissão, ao que parece, está decidida desde novembro. A dificuldade foi de negociar com os americanos e ver o momento político para fazer a mudança. O momento político é interessante. A União Europeia anunciou para março a chegada de recursos. O Biden prometeu esses recursos ver a Alemanha. A gente não sabe o que vai acontecer. A Alemanha e o Reino Unido. A Alemanha vai fornecer... A Alemanha, a França e a Hungria vão fornecer estógenos... Está previsto chegar, a partir de março, um milhão de granadas de artilharia. Isso vai melhorar o poder de fogo. Está previsto chegar também mais mísseis da Inglaterra, da França e da Alemanha. E talvez seja a oportunidade que a Ucrânia está vislumbrando, junto com os F-16 milagrosos, vislumbrando para que haja uma mudança de cenário, alguma coisa nesse sentido. A questão é que se você começa com um general cuja, vamos dizer assim, a popularidade junto às tropas não é boa, isso só desaconselha. Esse é o ponto do McGregor. Esse é o ponto principal que ele coloca. Não se contesta aqui a competência. Se contesta a falta de popularidade e às escolhas táticas e estratégicas erradas, equivocadas, devido a você seguir cegamente uma decisão política. É isso que ele colocou.